Oi gente, bom dia! Tudo bom com vocês? Bom, acordei agora, como vocês podem ver aí, ó, cara toda inchada. Acordei agora, tão bom acordar aqui na roça e ver essas coisas lindas por aqui, ó. Bom dia, então vamos começar, vamos começar nosso dia, né? Vou lá fazer um cafezinho e vou trazer vocês comigo. Então, vambora comigo? Vamos lá, vamos lá. A criança usou o canecão para fazer... A gelatina nem lavou direito, é isso. As crianças usou o canecão para fazer gelatina, nem lavou direito. Vamos lá. 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 Essa é a parte do pernil, da frente ou de trás. Você não sabe, não? Tá cheio, Rui? E olha que lá teve enchente e aqui nada, né? Lá teve uma enchente e ainda nada. Gente, mas bananeira não teve enchente? Mãe, mas eu vi... É água de serra. Esse aqui? De bananeira? É de serra. Aquele rio lá no rio. Será que é de serra, né? Aquele lá do rio da casa dela, não tem? Tem uma casa de cobra. Nicolas viu? Eu vou fazer as coisas. Eu vou fazer as coisas. Vou estender aquelas roupas lá. Vamos lá, gente. Vou estender aquelas roupas lá. Eu tenho medo da beirada desses rios aqui, ó. De ficar aí dentro desse rio. Olha o peixe, mãe. Cadê? Olha lá. Olha lá, andando. Tô vendo, não. Puxa. Grande? Aqui. Cadê a garota? Ali, mãe. Ele andou ali atrás dessas pedras aqui, ó. Antes dessa pedra aqui e essas pedras ali. Vou lá. Eu vou estender essas roupas. Antes que chove, senão não seca pra gente ir embora. Toma café, senhor Vito. Toma café, menino. Bota a pelanca pra fora aí, gente. Vamos lá. Comecei a lavar umas roupas ali, gente. Até esqueci de mostrar. Lavando umas roupinhas aqui, ó. Lavando pra aproveitar o solzinho, ó. Aqui eu lavo na mão mesmo. Tem preguiça, não. Então, vou tentar botar vocês aqui pra poder acompanhar. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí oi eduardo eduardo não sei porque eu te chamo de eduardo pega mais pega mais essa vaca ali daí é pouco né não Olha, tem uma garrafa aqui, dentro dessa pedra. O que é? Tem o que? Tem o que? É? Uhum. Vai chover o Arthur. Dá-lhe até o meu avô de mim. Olha. Olha. Vai chover gente, a gente vai tomar banho de rio, nem vai dar para tomar banho de rio, porque parece que o tempo está fechando, mas tomara que não chove não. Vamos fazer um churrasquinho daqui a pouco. Prontinho, gente, terminei de lavar a roupa aqui. Roupa toda lavada. Agora eu vou dar um jeitinho lá dentro, porque nós vamos fazer um churrasquinho hoje ainda. E se der, eu mostro vocês, tá bom? Esse foi o pequeno vídeo de hoje e eu espero que vocês gostem, tá bom? Beijo e até daqui a pouco. Tchau!